Aqui está a Igreja Pentecostal Casa do Oleiro, por ocasião da visita pastoral do missionário Zelim em Moçambique, na província de Tete, no centro de ressentamento de Chimbonde, na cidade de Tete. Esta é a igreja que nasceu, de facto a partir da igreja sede, vindo do que é o testemunho do pastor Bento Inácio de Aguiar, que é a igreja nascida de Moçambaria e hoje transformada em uma igreja reformada de Cristo Jesus e ela está viva, uma igreja saudável. E o pastor Zelim veio de novo para viver. E gostaria que este vídeo passasse nas mãos do pastor Everson, pastor Zoroasto, e para poder certificar que o trabalho do pastor Zelim precisa de facto ser apoiado. E nós desejamos que o Zelim volte de novo com a sua família. E até se necessário o pastor Everson também que viesse para aqui a Moçambique, para vir ver esse trabalho. Aqui testemunho Bento Inácio de Aguiar, o pastor da Igreja Pentecostal em Tete. Aí está o pastor Semente com a criança, porque ele é muito criança também, ele gosta muito das crianças. Então, Deus abençoe aí, mas também para não ficar de fora, eu também vou me fazendo assim, não sei se sou visível, mas também, eu também estou aqui mesmo, estou com o pastor Zelim, vou virar também para eu também ser visível. Prontos, aleluia! 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 Tchau, tchau.